Pra começar, Gisele, o que é branding? Esse termo tão comum aí no mundo publicitário. O branding, você tem o branding da marca, né, de produto, tem o branding pessoal. O branding nada mais é do que você construir e estabelecer uma marca melhor que ela vai ser, né? No pessoal, é um mix dos seus atributos e das habilidades. Como você deixa os seus pontos fortes visíveis pra gerar mais visibilidade, pra melhorar sua reputação. E é muito parecido. A concepção, na verdade, é igual com o branding de empresa, de uma marca e do branding pessoal. Os dois vão ter os mesmos benefícios, visibilidade, reputação. E é isso que a gente trabalha. Como que nós vamos trabalhar a nossa identidade, a nossa comunicação visual, a nossa comunicação no verbal. Como é que a gente vai se comunicar com o mundo, né? A marca pessoal é um pouco de se comunicar com você, se depois aprender a se comunicar com o mundo. Hoje, se fala muito de marca pessoal por causa das redes sociais, né? As pessoas estão mais expostas e elas não se tiram a essa necessidade. Mas o personal branding, a marca pessoal, existe muito antes das redes sociais. É uma forma de você deixar tangível aquilo que é intangível.